Então, estou aqui com cano de PVC, 4 polegadas, equivalente a 100 milímetros, e eu cortei 29 centímetros para fazer o nosso relógio. Vou usar aqui uma serra, um arco de serra, para a gente cortar o cano aqui ao meio, para nós fazermos aqui uma chapa de PVC. Vou usar aqui um porcelanato aqui, uma cerâmica. Então, vou usar aqui o sobrado térmico para aquecer aqui o nosso cano, para a gente conseguir moldar aqui a chapa de PVC. Para fazer esse relógio, nós vamos precisar aqui da chapa de PVC. Então, para isso, nós vamos aquecer aqui o cano, e com isso a gente vai moldando ele e transformar ele numa chapa. Então, estou usando aqui um pouco aqui de madeira. Na medida que eu vou aquecendo, eu vou colocando o toco aqui, para moldar o cano, que vai transformar em uma chapa de PVC. Se você não tiver um sobrado térmico, você pode usar a chama do fogão. Então, está prontinha a nossa chapa. E vou usar aqui um molde. Esse molde está aí na descrição do vídeo. Se quiser baixar, está lá no meu blog. É só você ir lá e salvar a imagem. Então, vou prender aqui com a fita crepe. Eu vou usar aqui um diluente aqui de tinta, para a gente conseguir passar o desenho para a chapa de PVC. Vou usar aqui um diluente de tintas. Então, eu vou usar aqui uma estopa aqui. Já encharquei aqui a estopa e vou passando no desenho. Lembrando que não precisa encharcar muito. À medida que o desenho aparece, você já pode parar de passar. Então, agora eu vou tirar. Já está pronto. Depois de um minuto, você espera e já está pronto. Agora, eu vou usar aqui uma micro-retífica com um escariador cônico, para fazer o corte aqui do nosso molde. Então, eu vou cortando aqui. Lembrando que você corta de dentro para fora. Então, está quase cortada aqui. Agora, estou fazendo aqui os detalhes aqui. Então, está prontinha. Agora, eu vou usar aqui uma lixa 220, para a gente lixar aqui as rebarbas. E para a gente lixar ela toda, para a gente conseguir fazer aqui a pintura. Porque senão, a pintura não vai pegar. Então, você lixa toda, lixa por dentro, por fora. Lixa todas as rebarbas. Bom, agora eu vou usar aqui um spray multiuso, da cor preta. Vou usar aqui duas folhas aqui, para proteger aqui a mesa. Então, você balança bastante, para misturar a tinta. E aí, você pinta. Espera secar mais ou menos uma hora e está prontinha. Está prontinha aqui o nosso relógio. Aqui, eu vou usar aqui a máquina de relógio de parede, que já vem aqui com os números e os ponteiros. Essa máquina você compra em lojas de relogioaria. E aqui também estou com uma cola aqui universal, uma cola que cola diversos materiais. Cola plástico, couro, cola madeira, cola PVC. Cola diversos materiais. E essa cola você compra por R$ 6,00 em lojas de artesanato ou em lojas de bijuterias. Então, aqui vou colando os números. E o bom dessa cola é que ela não vai esbranquiçar a nossa pintura. Ela é em gel e não vai esbranquiçar aqui a nossa pintura que nós fizemos. Por isso, eu estou usando essa cola, que ela é muito boa para artesanato. Então, aqui eu vou colando os números. Os números vão ficando aqui em alto relevo. Vai ficar muito legal o nosso relógio. Então, observa que é bem simples fazer esse relógio. Não tem mistério. O molde aqui do relógio, dessa guitarra aqui, está no meu blog. É só você ir lá e salvar a imagem. O link está aí na descrição do vídeo. Então, estou quase terminando de colar aqui os números. Então, está colado os números. É só esperar cinco minutos para a cola secar. E agora, eu vou colocar aqui a máquina, a máquina do relógio. É só parafusar ela aqui. E agora, é só colocar os ponteiros. Eu cortei um pouco aqui os ponteiros, porque eles estavam muito grandes. Você corta com alicate. E agora, é só instalar os ponteiros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou fazer mais vídeos de relógio de parede. Vou colocar aqui uma pilha. Uma pilha aqui. E está prontinho o nosso relógio. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.